O produto do Teu Verão está na Tudo de Boa. Boa noite e confira agora as principais notícias dessa segunda-feira. Na manhã de hoje, a Prefeitura Municipal assinou o contrato com a Corsan para a cedência da área da Corlac, para os bombeiros voluntários de TAPS. Na manhã dessa segunda-feira, o Prefeito Silvio Rafael e o Diretor Administrativo da Corsan, Marcos Vinícius Vila de Almeida, assinaram o contrato de cedência da área da antiga Corlac, para que seja destinado ao uso dos bombeiros voluntários de TAPS. Esse é um momento de alegria, de a gente poder estar, de algum modo, contribuindo com um serviço, é quase redundante dizer, de utilidade pública. Na verdade, o serviço dos bombeiros voluntários é de alta utilidade pública, de extrema relevância pública para o município de TAPS. Vamos falar sobre o trânsito. Entre a quarta-feira, 1º de fevereiro, e a noite do domingo, 5 de fevereiro, a Polícia Rodoviária Federal contabilizou no Estado 34 acidentes de trânsito, com 76 pessoas feridas. Mais de 9.850 veículos foram fiscalizados, 93 pessoas foram autuadas por embriaguez ao volante e mais de 5 mil veículos foram multados por excesso de velocidade. Na região, dois acidentes de trânsito na BR-116 deixaram o trânsito lento, além de pessoas feridas. No domingo, por volta das 7 da noite, uma colisão frontal envolvendo um voyagem de Sertão Santana e um palio com placas de Porto Alegre deixou ao menos 3 pessoas feridas. Uma criança de 10 anos de idade foi encaminhada para o Hospital Nossa Senhora Aparecida de Camacuã. Já na manhã de hoje, um outro acidente, também na BR-116, na localidade do Araçá, envolveu dois veículos. Não houve registro de feridos. O trânsito ficou em meia pista até a retirada dos veículos. Um ciclone asta tropical está no mar ao largo do Rio Grande do Sul e aumentou a intensidade dos ventos no extremo sul gaúcho. Nesta terça-feira, esse ciclone se afasta para o oceano. O mar fica agitado na costa da região com ondas de até 2,5 metros, mas não há risco de ressaca. O sol aparece com força, faz calor. Não chove no Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e do Paraná. Um pouco mais de nebulosidade no litoral norte gaúcho e no sul catarinense, por conta dos ventos que sopram do mar. A infiltração marítima traz umidade. Para as outras áreas do leste catarinense e leste do Paraná, pode chover a qualquer hora e com risco de chuva forte, principalmente no leste de Santa Catarina. Pelo interior do Paraná, bastante sol, pancadas isoladas a partir da tarde. Mínima prevista de 19 graus em Curitiba. A temperatura chega aos 28 graus em Florianópolis e aos 29 graus em Porto Alegre. Um assalto a um agente credenciado do Banrisul nessa tarde mobilizou a polícia da região. Na tarde dessa segunda-feira, 6 de janeiro, a proprietária de um estabelecimento credenciado do Banrisul, em Serro Grande do Sul, foi assaltada enquanto se dirigia para uma agência para realizar serviços bancários. Segundo informações, ela foi abordada por dois homens que estavam em uma saveiro prata. Os bandidos levaram da proprietária um malote com cerca de R$ 25 mil. Os meliantes fugiram com dinheiro em direção à localidade da Bela Vista, no interior do município. A brigada militar realizou buscas em toda a região. A Polícia Civil investiga o caso e também realiza diligências na região à procura de suspeitos. E a Prefeitura de Itapes anunciou hoje a posse da nova Secretária de Educação do município. Nós assumimos hoje, eu assumi como secretária, a Patrícia veio comigo, vai trabalhar comigo aqui, na supervisão ali, na parte da supervisão das escolas e também das creches. E eu me encaro com uma responsabilidade muito grande. É um desafio enorme e tu manter, porque é tudo que nesses últimos 12 anos a gente alcançou na educação em Itapes, e manter tudo isso e também melhorar algumas coisas e ter outros ganhos, outros projetos, é um desafio bem grande. Substituir a Vera Tchelo, que foi uma pessoa que deixou um legado para nós todos da educação, e não só ela, mas passou por aqui a Monara, passou também a Verônica. Todas essas pessoas contribuíram e a nossa responsabilidade aumenta quando a gente acostuma, tem uma educação de qualidade, tu não pode retroceder, a gente tem que avançar cada vez mais. Então, esse é o nosso grande desafio e, se Deus quiser, nós iremos conseguir. A gente, o primeiro passo agora é a gente se inteirar do que está acontecendo na educação, setor por setor. Fizemos uma reunião geral, conversamos com o pessoal, com a equipe daqui, e aí, durante essa semana, nós vamos nos inteirar, porque eu era diretora da Escola Marta, e uma coisa é tu ser diretora de uma escola, estar por dentro de todos os processos, todo dentro daquela escola. Agora aqui, que nem diria minha amiga, nós tínhamos, a Patrícia era diretora da creche, e eu da escola, nós tínhamos uma parte da casa. Agora nós temos toda a casa para cuidar e cuidar com muito carinho, muito esmero e muita responsabilidade. Essas e outras notícias você confere em nosso site e também nas nossas plataformas digitais. Tenham todos uma boa noite e um ótimo início de semana. Nós voltamos amanhã.